Presidente, boa tarde, senhores deputados. Presidente, eu tenho que começar falando dessa atitude de hoje da Assembleia, divulgada nas suas redes sociais, da questão de videoconferência com o governador, relatando que é uma videoconferência de todos os deputados. Está errado, presidente. Não é verdade. Não respeita os deputados da oposição. A gente tem tido um trabalho harmônico com vossa excelência. O senhor sabe disso, até projetos de forma coletiva, trocando um projeto de lei por projeto de indicação legislativa e tantos. E, nessa hora, mais do que nunca, a gente quer a União. Então, fica o reclame aí. Está no Instagram da Assembleia, tem mais fotos. Tem dizendo que está tratando demandas pontuais do Estado, debatendo o coronavírus e falando dos 37 milhões. Mas eu quero falar, presidente, sobre o EAD. Esse projeto que nasceu sem uma discussão com o Conselho de Educação, com os professores, com a comunidade. Não tem método nem metodologia. E, hoje, a gente tem um problema muito sério de falta de gestão e acompanhamento das conversas que existem nesse processo. É um aplicativo dificultoso que deixou crianças do campo de fora, deixou quilombola, deixou indígenas e deixou tantos outros. A nossa sugestão, presidente, é para que tenha o fim dessa suspensão da calendária escolar. Que esse programa seja gravado, aulas pelos professores, divulgado, e ele não seja contado como nota. E, sim, que ele seja para ajudar nesse momento. E não em caráter definitivo, como coloca o governo. Também, a gente vai falar um pouquinho sobre o auxílio emergencial. A bancada fez uma proposição, uma emenda sobre esses valores. E eu queria fazer uma consulta ao líder do governo sobre o leite das crianças, que existem várias pessoas pedindo para a gente. A ampliação, que hoje vai até os três anos de idade, para que ele vá para oito anos, para idosos e para beneficiários do BPC nesse momento de crise. E também, se o governo está estudando alguma medida, quando o fundo de previdência, de reduzir dos 14% para os 11%, a contribuição dos servidores agora, nesse momento de pandemia. São essas as colocações que a gente está evidenciando e que o governo tenha mais diálogo com essa questão do EAD. Nós não podemos fazer disso como um campo de disputa educacional. O que a gente precisa é que, nesse momento, se tenha, sim, atividades educacionais, mas que não sejam feitas de formas valendo nota e etc., como bem que é o governo, simplesmente para justificar o período. A gente está pedindo aí que seja suspenso e que a gente unifique os calendários da rede estadual, das universidades e do Estado mais para frente. Já tivemos greves com mais tempo, mais de 90 dias, e conseguiu, sim, ter desempenhado as atividades escolares e educacionais do Estado. Obrigado, presidente.